Deus Deus A estrada que você me deu É muito mais segura Preciso do teu ombro amigo Preciso do teu olhar de amor Preciso, estou sofrendo É uma grande dor Preciso do teu ombro amigo Preciso do teu olhar de amor Preciso, estou sofrendo muito É uma grande dor Deus O meu mundo foi cruel demais E me trouxe muitos sofrimentos Deus Não fui capaz de perceber os teus sinais Pai, não segui os seus ensinamentos Ah, nem segui seus passos Pai, foram muitos que tentaram me ajudar Eu tentei, mas não tive forças Pai, os anjos que você me enviou Me mostraram um bom caminho Ai, estou pedindo as suas mãos Preciso do teu ombro amigo Preciso do teu olhar de amor Preciso, prefiro te pedir socorro Não aguento essa dor Preciso do teu ombro amigo Preciso, pois estou sofrendo Preciso do teu olhar de amor Preciso do teu ombro amigo Preciso do teu ombro amigo Preciso do teu ombro amigo Preciso do teu olhar de amor Preciso do teu ombro amigo 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 De novo preciso